A amizade que Deus me deu não foi em vão Todas as pessoas fazem parte do meu coração Se a prosa não te deu motivos pra viver Deixe o resto com o incerto Se seu rumo não te deixa, não te deixa sonhar Pode ser, é claro que ver Deixe o resto com o coração Me coloco a prova pra mostrar Não vou que nem vou Não muitos e desci dos conflitos Por favor do desconhecido Descobri o sentido enfrentando o perigo Destemida, assumida, ouço os sinos anunziam Na dúvida a verdade aparece Correndo contra o tempo esquece Sem enfrentar, curar padece Colando os contos, carrega nos ombros O que não te serve O que não nos serve Incapaz de entender Nunca disposto a perder Destilo o fel antes de beber O que não nos serve Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.